MÚSICA MÚSICA William Falta pra cima do William Falta pro Figueirense Lança de novo aqui pela direita Em direção ao Tchou Melhor pra marcação do Boa Foi na velocidade Chega por baixo E depois deu lateral A bola não havia saído Devia ter dado bola ao chão Mas deu lateral Um lance estranho O árbitro às vezes confuso Não tinha o que se complicar na partida Mas algumas vezes o árbitro dá um jeito Pra conseguir arranjar a complicação Aí o Tchou Trabalhou com o William Finalzinho de partida aqui no Scarpele E 3x0 para o Figueirense Olha aí, foi chutar Devido a documentações de nome no bid E ao total foram 15 novas contratações Para a Série B e para o time do Mecão Olha o América chegando boa Enfiada de bola Vai sair o goleiro proteção Da zaga do Figueirense Chegada perigosa do Renatinho Potiguar Que já mostrou que é uma boa arma do América Lá pelo lado esquerdo Disse que o Adilson Batista falou aqui no banco É sempre bom mostrar, né Paulinho? É bom mostrar, é bom memorizar Ele é jovem, tem que aprender O Ricardinho Fez um ótimo trabalho no Atlético Paranaense Aliás, são vários Aí passava na esquerda no corredor o Crasso Bola tocada ali para o Gizzo Vem pelo meio Grande bola Chegou na cara do gol Juventus O tiro cruzado A defesa O toque para o gol 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 Do Juventus Camisa Ele ama sua pátria Ama sua família Decide a partida Enlouquece a torcida É o goleador É o defensor Joga por amor E entra para ganhar É o Isso é caca É o Seu nome é caca É o Isso é caca É o Seu nome é caca É o É o Eu nasci Pra brilhar Vim aqui Pra ganhar Eu ataco Eu defendo Eu marco Arrebento Dou adeus com o meu talento Dentro do campo eu dou cem por cento Eu arranco Tudo mais rápido Concentrado Sempre ligado Sou o meio campista Que aterroriza Aqui é dureza Não ameniza Tô nessa briga Porque honra da missa Pois eu sou guerreiro Essa é minha essência Essa é minha ginga Eu sou brasileiro Tenho garra E poder de decisão Sou a bola de hoje Eu sou campeão Um homem Que nasceu pra honrar O seu Deus O seu time É sua camisa Ele ama a sua pátria Ama a sua família Decide a partida Eu quero ser torcida É o Doleador É o Defensor Joga por amor E entra pra ganhar É o Isso é caca É o Seu nome é caca É o Isso é caca É o Seu nome é caca Eu 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 Veja só que mundo louco Como é a vida Agora é um moleque pequeno Que não crescia Chorava pra caramba Na minha infância Mas com potencial de jogo Todo mundo via A mãe todo treino Sempre ouvia Dona Simone e o Ricardo Tenta ainda lendo Só que infelizmente ainda não chegou o tempo Mas eu não me rendo Continuo abatendo Acreditei nas coisas que eu nem vi Pois eu sabia que um dia elas viriam existir Eu me entreguei em Jesus Esperei Supremo Deixei pra trás o meu problema Ócio Eu sei que tem a mão de Deus nesse negócio Os anos passaram Muitas bolas rolaram E eu cresci Os gramados me chamavam E eu tinha que ir Era mais um entre tantos que sonharam em ser raí Meu tempo chegou Não vou desperdiçar Me tornei profissional Contratado do São Paulo Agora o mundo me quer Minha estrela senti-la De samba pra Itália Homem forte do Mila Itália pra Espanha De forma sensacional Vem no fundo del mundo Detorando no real Tiro nos vitórias Realização Vem no mundo Mundo titular da seleção E nasceu pra honrar O seu Deus O seu time É sua camisa Ele ama sua pátria Ama sua família Decida para ti Ele não quer ser torcida É o goleador É o defensor Joga por amor E entra pra ganhar E eu Isso é KK E eu Sua nome é KK E eu Isso é KK E eu Sua nome é KK E eu E eu Integridade e caráter estampados no rosto Passou de pai pra filho É herança do seu posto Meus pais, meus heróis Minha base e o meu chão Quanta lembrança boa Juro com o meu irmão Jogava bola desde casa Na sala em cima de um colchão Só que a cena era outra Dentro da concentração Encontrei meninos pobres Vindo de outros estados Que ficavam alojados Em precárias condições Várias histórias Muitas situações Ontem meio eu convidava Pra irem na minha casa Matar fome Com o rango que a família preparava Infelizmente muitos deles Não tiveram sucesso Mas nas minhas orações Constantemente eu peço Pra ficar firme na rocha Jogar e representar Continuar Sendo exemplo Pra quem quiser se espelhar Fazer um monte de gol Pra molecada se espirar Pra quem quiser se espelhar